Pessoal, eu acho que a nossa intenção aqui hoje era fazer por parte das entidades e que o governo pelo menos escutasse como é que os movimentos sociais, os sindicatos, as associações cooperativas, enfim, como que os agricultores familiares estão enxergando este momento aqui no Brasil. E fizesse uma avaliação dos programas, que são programas tão importantes para uma grande parcela do povo brasileiro, porque além do emprego no campo, que vem da agricultura familiar, também a maior parte dos alimentos consumidos pelo brasileiro e brasileira vem da agricultura familiar. E, portanto, se estes programas não estão sendo colocados em prática, enfraquece exatamente a nossa produção de alimentos. Então, se no momento já existe carestia, já existe inflação alta, preço alto de combustível, de diesel, encarecendo, portanto, toda a cadeia de produção, se nós não deixamos construir as políticas para produzir e comercializar alimentos a partir da nossa roça da agricultura familiar, as coisas só pioram. Então, infelizmente, a gente vê isso aqui, a reforma agrária paralisada, olha, dar título de propriedade, e eu fiz uma pergunta em quais estados tinha avançado esse título de propriedade. Eu quero apostar com vocês, que a grande maioria ali está na região da Amazônia. É ali que eles fizeram distribuição de título de propriedade, muitas vezes com vários problemas que a gente vem apontando. Então, este também é um dado que, com certeza, nós vamos chegar à conclusão. Estão titulando terras, inclusive em áreas que são, no mínimo, duvidosas de se fazer isso por serem áreas de proteção ambiental. Então, o governo distribui títulos, mas não faz a reforma agrária, porque, ao contrário disso, não reforça os assentamentos, as cadeias produtivas. Você precisa ter assentamentos que façam a produção. O MST está dando um show nisso, produzindo arroz orgânico, produzindo muito. O MST, nesse período de resistência ao governo Bolsonaro, tirou a prioridade para a produção de alimentos, e o faz através de cooperativas, associações, fortalecendo os assentamentos. Fortalecer assentamento não é dar título a cada um, aliás, títulos falsos, que depois são vendidos para o agronegócio, para empresas agrícolas que acabam subtraindo essas terras em proveito próprio. Então, o que está tendo aqui é o contrário da reforma agrária. É uma concentração maior ainda de terra nas mãos de latifundiários. Aliás, agora nem latifundiários. São as grandes empresas agrícolas que adentram no campo brasileiro. Isso já não é de hoje, mas vem ampliando no governo Bolsonaro com toda certeza. Não é à toa que o INCRA praticamente não existe. Não é à toa que o Ministério do Desenvolvimento Agrário acabou. Fizeram lá uma secretaria, uma subsecretaria dentro do agronegócio para fingir que estão cuidando de alguma coisa da agricultura familiar. Mas é tudo em relação ao agronegócio. E o INCRA não existe. Basta ir em qualquer sede do INCRA. Eu falo isso porque fui delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário e sei disso. Não existe INCRA mais. João Daniel, deputado, colocou muito bem. Não existe recurso, não existe diária para os servidores do INCRA funcionarem. Não existe concurso. As pessoas estão se aposentando e o INCRA acabando. É o que quer o governo Bolsonaro. E ele se gaba disso. Ele se gaba em dizer que na época dele não teve reforma agrária. Isso é péssimo, porque a reforma agrária possibilita, sim, a partir da terra, como a Vânia colocou, produzir, comercializar, dar vida ao campo, dar emprego. Nós queremos o campo com gente, não o campo com maquinário apenas e sem pessoas que moram lá. Então, infelizmente, este é o tipo de cultura que o governo Bolsonaro faz. Hoje eu denunciei na tribuna, inclusive, que esse tipo de cultura levou aí agora a uma cultura sertaneja, esquisita, de músicas de muito mau gosto, muitas delas, não todas, não vamos generalizar, mas muitas delas com cachês altíssimos que enaltecem o agronegócio, as mineradoras, o fim do meio ambiente, das nossas nascentes. Isso tudo é em torno do agronegócio, da produção de grãos para exportação, como se isso fosse o grande afazer cultural do nosso povo, e não é. E vão acabando com experiências culturais importantes que nós tínhamos para que tenha esse agronegócio prepoderante e sufocando aquilo que são as pessoas no campo. Não é isso, não é esse tipo de campo que o Brasil merece, aliás, ninguém merece. Então o INCRE é isso, ele vai se acabando. E as políticas para os agricultores familiares idem. As pessoas vão se virando, como podem. E isso leva a que a juventude também seja cada vez mais expulsa do campo. Então os jovens não aguentam, não tem incentivo, não tem educação mais, educação do campo que funcione. O PRONERA, o Programa Nacional da Educação da Reforma Agrária, que nós não citamos, também é uma política que teve fim. As escolas agrícolas, as escolas famílias agrícolas, as escolas rurais, pequenas, são substituídas por ônibus escolares que levam para a cidade e não se desenvolve ali o afazer no campo, para que as pessoas então se mantenham, queiram continuar a trabalhar no campo, com condições de trabalhar, com melhores maquinários. mas trabalhando a sua terra, vivendo disso. Eu acho que isso é o Brasil que nós precisamos, o rural que nós precisamos construir. Daí, se não querem isso e querem o agronegócio, é claro, o PRONAF vai se extinguindo também. É o PRONAFim e olha lá, é o PRONAF para o plantio imediato, mas o PRONAF, para a infraestrutura, pedem tanta coisa de avalista que inviabiliza também o crédito. Inviabilizando o crédito, inviabiliza depois a comercialização, o programa de aquisição de alimento praticamente acabou, o PNAE só não acabou porque é lei, então uma legislação que nós aprovamos, assim como o PRONAF não acabou porque é lei, fica um dever para a gente também, viu, na retomada e no fim do governo Bolsonaro, nós temos que transformar tudo em lei, até para que outros não entrem e façam essa destruição que eles vão fazendo, ou pelo menos dificultar que façam, se é que essa gente volta um dia. Eu acho que não. Depois dessa experiência catastrófica da ultradireita no Brasil, acho que dificilmente eles têm condições de retomar aqui, porque são políticas que vão sendo destruídas. Hoje eu comparei o governo Bolsonaro à frieira, parece uma frieira, vai comendo tudo, é impressionante, tudo vai acabando, e em toda a área. Hoje nós vimos isso aqui na área rural, no campo brasileiro. Mas é aquilo que o próprio genocida Jair Bolsonaro, quando assumiu, disse, ele falou claramente, eu vim para desconstruir. É isso que ele faz o tempo inteiro, desconstrução. O homem não é capaz de construir absolutamente nada, a não ser a desgraça e a fome do povo brasileiro.